Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos Chico Museu, olha só mais uma história aqui para a TV Cultural Chico Museu aqui com nosso amigo Isael Ivoneide que mora aqui em uma localidade, Barreiro, que próxima a Vassouras aqui na região de Lagoa Seca, um povoado no estado, na região norte do Piauí portanto, olha só o galo já cantou dizendo, eita, tudo bem né portanto como é que estão gente? beleza, graças a Deus é o Isael, o Isael tem quantos anos? eu tenho 34 anos 34 anos, e a nossa amiga Ivoneide 34 olha só, mas não é do mesmo mês não né? não, eu sou do mês de novembro e eu de outubro, diferença de um mês de outubro né? é no entanto que vocês são aqui da Vassoura, ou Lagoa Seca né? Lagoa Seca você também Lagoa Seca e já há 10 anos vocês se conheceram é aí vieram morar nessa propriedade, já já a gente vai conversar mais sobre aqui a propriedade no entanto que vocês já moram aqui há 10 anos e compraram aqui a terra, você já viajou para São Paulo já trabalhou um bom tempo lá, onde você conseguiu essa propriedade aqui e também construiu aqui a sua casa e você nunca pensou que ia passar pela dificuldade tão grande que era ter Luiz em casa não é isso? é verdade que quando você comprou essa terra, essa propriedade aqui e construiu a casa estava naquele projeto Luiz para Todos aí, ah, tu pensou logo de cara, ah, eu vou já fazer minha casa lá e com certeza vão levar a Luiz para minha casa e aí, deu tudo errado é, a gente fez investimento e não teve como voltar mais atrás que o projeto acabou e até agora não tem como a gente conseguir energia sei no entanto que você é um, vamos dizer assim é uma pessoa da roça, nasceu na roça é lavrador, agricultor teve a oportunidade de casar também com alguém que é da roça e que enfrenta qualquer tipo de serviço que é o que vocês têm feito aqui agora com essa dificuldade que não tem luz por isso que estamos gravando esse vídeo aqui para ver se a gente encontra sei lá, se chega esse vídeo até o poder público, não sei quem para dar a força para vocês porque realmente vocês querem produzir aqui já fizeram de tudo para produzir aqui mas sempre falta luz aí você já cavou um poço tubular ali está todo equipado daqui a pouco a gente vai mostrar aqui toda a sua área aqui mas aí chegou a hora que você percebeu assim não, não tem como produzir que você usa aqui o motor, né? é, motoradinhos e aí já há quanto tempo já produzindo? machiste, melancia, feijão, milho? tem uns 4 anos 3, 4 anos mesmo com o motor, né? é, mesmo com o motor a gente tentou, tentou, mas não tem como que a despesa é muito alta não tem como produzir chegou a hora que você viu que estava trabalhando estava pagando para trabalhar é, tipo isso, na verdade é isso mesmo botava na caneta, cadê o lucro, né, Dona Ivaneide? se investia, quando você estava tendo a hora de apurar você ia somar tudo você pagou para trabalhar mesmo seu tempo foi em vão você produzia, conseguia pagar o investimento mas não sobrava não não é que você deixou de produzir você diminuiu a sua produção porque agora bem, recentemente você mandou o Aradá aqui é reformar aqui o campo, né? é porque aqui é onde você planta é, machiste machiste, quiabo feijão, milho é, às vezes nós produz melancia também aqui é um sistema muito delicado, né, melancia se você for investimento, se você errar você tem um prejuízo 100% se errar o prejuízo 100% e essa produção você vende que mês na região? é, a gente vende na região mesmo aqui é pouco mesmo, assim, na verdade não é pouco é o espaço que eu consigo trabalhar eu trabalho só, mas a mulher aí a gente dá conta, é isso daí vende na região mesmo aí no período que você trabalhou em São Paulo você relatava que desde criança você nadando nos riachos, nos açudes, nos barreiros você estourou os dois ouvidos e depois foi trabalhar em São Paulo você trabalhava de carpinteiro muito barulho, muita terminou perdendo parte da sua audição na verdade eu perdi mais da metade da minha audição hoje eu não tenho condição mais de de trabalhar em uma empresa fichada devido a minha perca de audição cada vez que eu trabalhar com barulho mais vai perder e eu posso correr o risco de perder a minha audição 100% 100% aí você tem uns aparelhozinhos, a gente já viu aqui que parece que eles já estão meio velhinhos, né? é, estão todos descalibrados aí pra calibrar de novo tem que ir em Teresina aí é muito dependioso sei e as condições financeiras também não estão essas boas assim, de ir lá e voltar, né? não, é não, o que é você trabalha pra comer você conseguir uns 100 reais pra passagem é muito difícil só você tomar emprestado e vai tomar dois meses pra pagar sei como é que é a gente vive de diária você além de trabalhar na sua terra aqui você pra melhorar a sua renda você vai ali pros vizinhos trabalhar de roça é a gente vive de bico, né? quando a gente tá trabalhando aqui a gente tá produzindo muito mesmo no espaço que tem pouco a gente já aproveita pra um dia comer uma carne no final de semana aqui não tem que comer carne todo dia no preço que tá, né? sim aí a gente vive fazendo um bico diáriazinho pra pra manter pra assim levar a vida é no entanto a Dona Ivoneite tem um filho que é de outro relacionamento e um menino, né? e aí mora com a avó dele pra lá e vocês moram só vocês dois aqui já há 10 anos é a qual você já tem lutado tanto mas aí sempre há uma coisa por exemplo você se criava a cabra deu um mal que você se teve que substituir substituir é você substituiu as cabras por as cabeças de gado foi e aí daqui a pouco já vai mostrar um açude que você tem aqui atrás falta ração e quando bota ração que o peixe tá melhor passam as pessoas levando, né? seu Israel rapaz como é que pode? sempre tem alguém que tá mexendo nas coisas ali em toda a região, né? é é verdade mesmo aí você se preparou pra fazer a pescaria e lá olha meus amigos pode vir que eu vou vender 5 reais o quilo por exemplo, né? aí quando for pescar lá cadê os peixes? é verdade no entanto que vocês jamais vão desistir desistir e a dona Ivoneide que quando tem um leite faz queijo faz doce que é mais pro inverno, né? no início do inverno março, abril não é pra agora as vagas tão apastadas não tem como a gente mostrar agora que tá sem leite, né? mas não é porque tá tendo o mesmo leite aqui a gente faz queijo faz doce pra vender na vizinhança, né? pra vender na vizinhança e aí você criou galinha quer dizer na verdade vocês criam galinha mas às vezes vocês fizeram a tentativa de criar bem mais isso também não deu certo? é, na verdade aqui também tá até faltando mesmo pra nós cobrir uma casa pra nós ter a nós de fazer a casa aí tá mexendo no campo agora investimento é muito grande não tem como a gente mexer nas duas coisas mesmo tempo daqui a pouco daqui a pouco a gente fala você tem dois campos, né? pequenos campos de aradado aqui aí lá por trás lá onde você era o campo maior onde você plantava as melancia na verdade era mais na frente tem os pastos lá dentro da melancia e tem o campo que a gente plantava o mandioca até hoje tá até preparado pra plantar a mandioca mas como você falou assim que se plantar a melancia se errar é 100% prejuízo mas aí você nunca procurou não se informar uma assessoria assim pra você produzir sem medo de errar voltar a criar as cabras que aqui é uma região propícia quer dizer, eu acho e voltar novamente criar mais com assessoria de alguém que entenda olha, isso aqui você não pode fazer porque senão você se decepciona e acha que não, não vou criar mais isso às vezes é por falta de uma dica de nada um detalhe né Dona Ivonete a gente nunca procurou não a gente vê mesmo só mesmo por conta mesmo na tora que a gente fala na tora a gente conseguiu produzir um ano outro ano a gente tentou melancia de novo aí deu errado aí pra gente foi 100% mas assim aí ficou neste meio que ninguém sabe qual foi o problema a gente trabalha porque terra e água vocês tem aqui o espaço pra nós trabalhar graças a Deus a água graças a Deus tem um poço o que dificulta mesmo mas é a energia mesmo também pra gente morar e passar a noite no escuro que é muito perigoso por ser um lugar muito isolado também eu pensei que todo mundo tinha luz em casa ainda tem família gente que ainda mora nas redondezas tem luz elétrica e a sua segurança aqui são mais ou menos cinco cachorros ou seis cinco cachorros verdade cinco cachorros amanhã vai vir mais cinco a gente vai ir pra ordenciar pra sim lhe dar mais segurança porque você sabe que o mundo vive uma turbulência de tanta violência e infelizmente tem que ter essa segurança e dizer que vocês são um casal ainda jovem que tem essa disposição essa coragem de trabalhar de lutar de produzir o alimento pra aqueles que estão na cidade trabalhando em outros afazeres e aqui estão vocês com essa vontade essa disposição mas sempre falta alguma coisa é verdade a gente morar num lugar desse aqui sem energia em lugar tão isolado às vezes no saldo de casa não tem o coragem de deixar a mulher aqui só devido a falta de segurança também pronto então lá do último poste pra cá é dois quilômetros e meio dois quilômetros o último poste de alta tensão é dois quilômetros e meio dois mil e quinhentos metros e aí você secou as canelas de tanto procurar a empresa de botar pra botar luz aqui nunca deu certo né é então já tentou atrás de autoridade aí pro pessoal que tem mais poder mas na verdade fica só enrolando a gente promete é uma coisa que eu gosto político sempre faz só promete e não conta sei como é que é agora tipo assim eu lamento assim do poder não ter este olhar de investir exatamente pra vocês que realmente querem produzir vocês estão aqui há dez anos sem luz esperando uma hora dar certo certamente você tem aqui como a gente acabou de relatar a questão aqui do motor mas é como a gente falou chegou uma hora que você estava pagando quer dizer trabalhando pagando pra trabalhar né então com certeza com a luz aqui você ia ter uma produção bem maior porque tem aquele projeto que você se enquadra que se inscreve acho que na Ematé você paga só uma porcentagem assim produzir alimento pro homem da cidade e sem contar a qualidade de vida pra gente beber água gelada daqui a gente tem que ir todo dia todo dia quatro quilômetros buscar lá na casa da minha irmã que tem na casa pegar água gelada onde tem energia se sobrar uma comida às vezes não tem como levar para dar uma geladeira a gente tem que se estragar porque não tem onde colocar conservar é tanto que a família que mora aqui sem luz elétrica a noite tudo escuro tudo escuro eu estou vendo que tem um sinal de celular ali como é que ali ah você carrega o celular tem uma antena que a gente tentou colocar mas o sinal não segura que a gente venta muito ah certo aí toda hora o sinal foge porque aqui é bem descampado aí toda hora o sinal foge então o seu apoio assim na água gelada de carregar o celular vai na casa da sua irmã lá fica na casa da minha irmã a gente leva até o celular que a gente coloca aqui para carregar aguenta dois dias a gente tem aqui o celular lá no teste mesmo aí aguenta dois dias quando descarrega a gente leva de novo para pegar a água do celular carregando quando vai do outro dia traz o celular de novo e traz a água sei sei estou entendendo na verdade o que falta mesmo o mais necessário para nós aqui é a energia para facilitar o nosso trabalho a gente conseguir produzir melhor e aumentar nossa renda de venda de machistas que abre feijão que a gente produz milho melancia a gente pode até gerar emprego e distribuir alimento na região na região vizinha aqui mesmo de qualidade né é então tem um produto melhor de qualidade com custo melhor até nossa casinha não está terminada não mas o que mais realmente precisa nós precisamos mesmo mas necessita não precisa da casa determinada não precisa mas necessita mesmo é da energia para sei como é que é a terra vocês tem casa vocês tem vocês tem a água está mostrado aqui lá na frente aí a frente de casa tem a a caixa d'água lá uma base muito bem feita a vazão d'água que é de 7 mil litros por hora 6 mil litros por hora e aí sempre falta uma coisa que se aqui tivesse luz eu não estaria nem aqui gravando esse vídeo porque pelo que eu sei é sobre vocês aqui que são um casal realmente dedicado a roça a luta não tem essa de se escorar mas acreditar que através desse vídeo possamos chegar nas pessoas ou até mesmo no poder público para dar uma olhadinha aqui porque eu sempre falo nos vídeos que o mundo está precisando de alguém para produzir alimento porque o planeta poderá ter o colapso da alimentação porque quem está produzindo aqui na região são poucas pessoas que produzem e o Brasil que é o maior produtor não sei de que não sei de que vende para outros países e vocês que querem produzir para nós aqui na região tem essa dificuldade até mesmo de ter a luz em casa que é o é o início é a base de tudo para a produção inclusive até mesmo para fazer o sisteminha a qual o Mato Salen está falando da importância você ter um sisteminha aqui perto de casa porque o açude não tem como fazer o açude perto de casa que tem que aproveitar os baixões onde você fez para lá está criando de metade é então é verdade e o sisteminha fica mais perto de casa para a dona Ivoneia dizer assim epa tem dono é que tem esse sistema que eu não tenho conhecimento sobre esse sistema mas se tivesse como trabalhar perto de casa igual esse sistema é bom não tem comparação porque fica mais próximo acho que tem mais dificuldade dos pessoal pegar sem permissão sim mas você tem celular que tem internet que tem vídeo passa vídeo assiste vídeo quando a gente vai para o interior que tem energia a gente consegue comunicar que a gente tem celular ah sim sim tem um zap eu vejo que ali atrás vocês anteriormente algum tempo vocês cuidavam de horta e também não deu certo é então a gente teve tudo devido a essas faltas de energia tudo é água porque tem que ter água ainda mais a região aqui que é seca é chapada é muito seco até começou não é dona Ivoneite é eu fiz escoteiro mas não deu certo mas daria certo se tivesse água é com certeza se tivesse a luz a puxar água porque a água tem é tudo que eu queria é até nós vendia para os hortifruti que tem aqui na Lagoa Seca mesmo eles compraram de caixa da gente na verdade o pessoal procura a gente direto mas ficou lindo meus canteiros de cibola e coentro você gosta de cuidar de hortas eu gosto porque tem pessoas que dizem que gostam aí quando chegam os equipamentos chega a luz aí de repente olha não é o que eu quero ele muda de ideia não é o caso aqui Deus me livre né aqui é é ter luz aqui daqui um ano aqui estaria um paraíso porque a discussão que você tem vocês tem é de produzir é de deixar aqui um lugar mais bonito que aqui já é muito bonito aqui eu estou vendo lá atrás que tinha um poço manual era é quando a gente construiu essa casa aqui a gente veio morar aí que a gente teve visão do espaço que a gente tinha para trabalhar aí só que o poço não dava conta a gente teve que fazer investimento para poder aliás hoje a gente está defendendo esse investimento é com certeza desse poço aqui atrás aqui do tubular foi foi parcelado daquela forma né é então suaves prestações ainda está lá ainda a gente fez ele para poder trabalhar com irrigação mas o poço ali ainda não funciona existe a água dele é 100% boa é mesmo é é é melhor do que aquele aquele poço ali é um pouco água tem um pouco de salou na verdade a gente bebe daquele e ele não é ah você bebe dali não do tubular é ele tem um pouco do salou porque a Raivonei não gosta daquela água entendi depois vamos mostrar lá sua casa um pouco sua casa mostrar ali o poço depois vamos mostrar o açude e os seus campos ali vamos lá vamos acompanhe o vídeo olha só aqui a frente da casa aí só vamos mostrar aquela casa ali é para botar a bomba o motor o gerador aqui são suas seguranças entrar pela cozinha é um plantio enorme ali de evacideira daqui a pouco tem fechar fechar calmante natural exatamente o carro disparou ali o alarme a secunzinha também aqui no carvão estou sentindo o cheiro de milho assado deve ser do próprio carvão mesmo deve ser 5 minutos para 11 da manhã aí a janela daquelas que sobe é tem mais espaço e aí é grande que bem ventilado também aqui o banheiro aqui à esquerda não não está mostrando que dá cozinha para as salas aí tem três quartos um quarto dois quartos e ali é carvão carvão é carvão você faz também faz tem um espaço a gente faz carvão a gente faz tudo da roça tem que aproveitar o espaço a gente tem sim mas esse daqui é o seu estoque ou vai vender depois? não é por nosso consumo mesmo aí quando a gente está a gente vende porque tem que sobrar dinheiro de algum lugar para a gente é da onde tira a fonte de renda é do que está produzindo no terreno né? é aí está a horta era aqui atrás é tem espaço ali e ali também perto do campo também tinha um reservadinho que a gente fazia perto do lado do campo ah sei e aí nem falei nem falei aqui no vídeo você tem a vocação por por cavalo cavalo é a minha paixão mesmo sem condição mas é a minha paixão é cavalo é uma coisa sei lá a gente está apaixonando por coisa sim sim desde pequeno desde pequeno mas você vem dos seus pais de sua família quer dizer ou só você de repente despertou essa na verdade uma raiz mais velha o meu pai de verdade ele era vaqueiro só que quando eu era criança eu era apaixonado e o papai não deixava porque tinha medo de se machucar sei como é preocupação de pai a gente trabalhou conseguiu e parece quanto mais se preocupa mais proíbe é que desperta o vaqueiro pois é a gente conseguiu comprar um cavalo e aí você comprou um cavalo velho ou um cavalo novo é um cavalo de oito anos ah certo então é um cavalo novo você disse um cavalo velho vai estar caindo os dentes não então é um cavalo de oito anos não brincadeira eu sei como é que as pessoas falam é um cavalo velho mas da forma carinhosa é a forma de falar você já carregou dona Ivonete de cavalo já? já você gostou do passeio? eu gosto eu mando direto ah você manda tá vendo aqui é o último agradável eu gosto se eu pudesse eu ficar mandando direto mas eu sou aqui demais a sua família também vem assim da roça do campo vem meu pai meu pai era vaqueiro ah entendi ele gostava de campear já faleceu? já já faleceu tem um ano meu pai faleceu como era o nome dele? Irineu seu Irineu é então fica sua mãe ô minha filha que sai morar ali tão longe longe de casa venha pra cá você não é de vender leite né? é vizinha sim de vender leite quando tem né? é pra você não há problema roça não não é o teu não fazer carvão vender carvão não de jeito nenhum graças a Deus a gente tem a mesma coragem dois pensam junto graças a Deus falta mesmo algum incentivo mas coragem e saúde graças a Deus Deus só o seu problema de audição mas também não me impede de é devido ao meu problema de audição eu não posso mais trabalhar fora nem fechado em lugar nenhum eu tenho que tirar meu sustento daqui da roça mesmo porque hoje eu não consigo mais trabalhar fechado devido a minha perca de audição que é mais da metade e depois procurar aí a não sei a prevenção social pra ver de repente você tem direito e tem um benefício que vai depender do laudo né é a gente nunca correu atrás disso não nunca foi atrás depois vamos agora ir pra frente da casa ali aí televisão que era pra ter aqui não tem não tem só espaço e esse como é que são esse brinquedo aqui esse motor esse é o menino brincar essa moto é era o som na verdade era pra ser mas não tem como funcionar e esse carro de madeira que eu acho muito bonito olha só é a gente ganhou de presente nossa olha só aqui ai da cerca de arame de outra pessoa né seu é meu ainda é só uma divisa é só tô batendo moito aí que tem caixinha de mato mas é capinha ali eu tô vendo que ali tinha uma casa de palha era de as galinhas ali ah sim aí caiu a gente tem faz um projeto de levantar de novo a gente vai levantar de novo e com a hostela pra nós começar a trabalhar de novo tem que prender as galinhas que as galinhas mexem tudo no campo é eu sempre de galinha com horta só dentro da panela mesmo porque ah seu cavalo tá ali foi na verdade é um cavalão ah você corre assim metendo a cara no mato aí não não mata não a gente tem coisa até os gado a gente usa ele porque o terreno é cheio de pedra a gente usa ele agora mostrar aqui a caixa d'água aqui e o poço aqui é um pé de como é que chama de graviola graviola exatamente que as folhas que é bom pra fazer chá é então aqui foi resultado das suas viagens pra fora do Piauí né foi a propriedade investiu você realmente investiu o seu dinheiro na coisa certa que é investir em terra estruturar o terreno é verdade e ali é a caixa d'água tem uns canos tem toda a encanação aqui né da irrigação não ainda não aí tem uma chuta quebrada tá faltando cano pra ali e esse espaço que ele ia separar o que era aqui era um capim ainda tava com pés vapa ah sim entendeu o capim muito quente aí a água pouca e tudo só o pé diminuído feijão e o capim morreu entendi e aqui é a base que é a base alta aqui ficou alto só pra jogar água no terreno todo viu pela altura aqui é então porque o terreno é plano a gente tem que ter um lado mais alto bem alto pra água jogar pra subir é quantos metros de altura aqui 6 metros 6 metros mas você construiu quando você estava aqui ou quando estava lá em São Paulo não quando chegou ah sim mas sua esposa também viajou com você quando eu não consegui mais trabalhar a gente veio com os planos pra cá a gente veio comprar propriedade e aí investiu posto tudo e aí por fim da energia que vinha do projeto que se não souber que a energia não tem nem conseguido também aqui não porque ah entendi você investiu tudo aqui foi tudo que a gente tinha e até o que a gente não tinha investimento no banco pra tá pra carregação acreditando que a energia viesse pra cá e assim você está produzindo uma renda boa mas não foi como você pensou foi na verdade eu fui para outros planos saí tudo errado mas a gente tem tudo feitinho só não dá aguardar né é só o que a gente pode fazer é aguardar aqui já é o outro campo aí tem que falar um pouco mais alto aqui com o nosso amigo Israel porque mais de 50% já perdeu aqui a audição e foi ararado aqui recentemente né foi aqui é planta mandioca essa é planta mandioca sim mas essa é planta mandioca novamente é mas eu vou usar agora não essa parte de mandioca aqui não vou trabalhar mais migração aqui do outro lado agora aqui é aqui é mais quando começa a chuva aqui não entendi aqui é pra quando chover é pra planta mandioca ah sim você só preparou a terra e deixa aí né pois apodrecer pra ficar mais adubado ah entendi por isso que a arada tudo junto aqui pra ir adubando aquela roça lá não é sua né lá é o terreno já é do terreno vizinho ah certo depois bora ver lá seu açude vamos olha só agora estamos saindo ali para o açude tem que fazer uma caminhadinha é vem a caminhadinha aqui vamos lá você até ler a tarrafa mas a água ela está grande né é o peixe está difícil lá não pegar com a água muito grande não quando começa a baixar sei aqui pede limão doce é pede coco da praia ah sim mostra o poço aqui mas você puxa a água na gangoa mesmo é na gangoa ah certo olha só quer dizer que a água é melhor do que a do outro poço essa aí é é qual a profundidade aí 13 metros 13 metros e água boa picava de escorpião e italiana eu não posso pegar não é que eu ia dizer assim poderia estar criando aqui abelha mas esse é alérgico é não pode nem me pensar em italiana não posso nem tocar não é verdade não é pequena aí se eu pegar picava aí é depois eu posso pintar mesmo não eu vou tomar açor é enche o corpo enche o ronês aí está tampando enche o corpo só disso sei e aqui a mata também está um pouco preservada aqui né é a área aqui é preservada a área aqui não vai desmatar não sei como é que é a área aqui é o gato tá certo tem gente que chega desmata logo tudo e tem que planejar ó que já desce água por aqui aí o corvo já começa aqui aí do outro lado aqui é a mata preservada mesmo olha só tem uns 50 anos que não foi ou mais aí lembrando que aqui já é o limite é o vizinho aqui ainda ali Valneide aí você pede para o pessoal matar seus passarinhos porque você está plantando frutifas para alimentar eles é porque eu só estou plantando frutas só mangas sei goiadas para atrair os passos e também para a gente né aí vem os caçadores matar meus bichinhos aí tem mambilha tem cutia tem paca tem soninho por aqui soninho, macaco tem onça capelão que é faz toda igual aquelas estranhas de cachorro sei o que é preservar preservar e que não entra aqui gente pelo amor de deus aqui é propriedade particular não mate não mate não desmate não eles vão lá e arrancam a placa eu sei proibir entrar sei o açude começa aqui o açude a gente faz lá para cima que é o melhor tem como a gente por aqui não mas seca no verão seca no ano passado não secou não tem só um ano que secou que maravilha gente que não seca aí começa aqui a parte da sua sei é aquela plantação de milha ali a sua é já está pode fazer cuscuz né tá quase não pode fazer cuscuz já entendi vou tirar o milho e vou botar o bicho um pouco com a milha a gente nem imagina que aqui tem essa baixada aqui tão úmida viu que está úmida aqui na frente de lado tudo diferente né pois é seco chapada é mas é isso mesmo olha o nome do boi aqui que todos tem um nome é o é o panda é o panda o panda mas se chamar ele vem só a mãe dele que é bilatalíssimo ali que está um pouco no mato sei a cleusa a mãe dele é a cleusa é a cleusa que dali é o palito palito é o palito está gordo tem a cleusa acho que ele está perto da mãe dele a cleusa sei olha só lá tem um gavião ali está vendo o gavião? está vendo o gavião? está estou sim ah sim ou é um mambira? é um gavião mesmo ah sim sei que era um mambira eu acho tudo bem e aí Marceline olá está gostando aqui do passeio? está bom demais bora lá bora lá e aqui é a subida é o pedrigui é o rapato chega eu fui pegar aqui tinha na espinha eu acho que eles já não querem ver então não não pode sei então nós fizemos um pranque de de tomate tomate lá e um pouquinho de e não foi não? aí só que quando o rapado bonito era a forma ruim do mundo o bode passou e comeu eu digo oh meu Deus nós fizemos um bocado de gasto quando adultos sempre há uma coisa meu tio seu eu encontro a carra corra mais linda os bolinhos pra cá fizeram o farro de frutudo eu digo não já fiz não é para a gente não tinha o corpo ainda não é era só a água mesmo do córrego né é eu não tinha nós pegava do açude aí subia a parede açude com o chambô de água no ombro aí ele errava lá guarda os pés e tudo uma carra corra mais linda meu Deus quando outro dia que nós rinha que a barra vai aqui tem pedra eu comi tudo meu Deus vai dar aquele desânimo né é aí murece aí oh meu Deus a gente quer só a saúde pra tentar de novo pronto é o mais importante é a saúde né a gente tem a saúde a gente corre atrás exatamente eita estamos chegando aqui no um pequeno açude com certeza com certeza que vem a onça beber água aqui no verão a gente já viu o rastro dela aqui qual é atacou a gente ali atacou a gente ali uma abelha preta ah é lá no monte de barro na boca de barro ah no pé do cupim olha só que bonito aqui gostou de ser gostou é então aí é fundo aqui no meio ela é tipo um quadro mas no meio é fundo aí aqui os pessoal um pouco distante da casa os pessoal vêm e aproveitam também ah certo só vêm pelo fundo do terreno é tá perto dos fundos do terreno já? tá aqui é uns 30 metros tá chegando no limite aí juriti rolinha aqui no verão tem muito o terreno já não tinha que ficar cheio de pássaros é botar aqui um uma filmadora pra filmar via satélite pra acompanhar de casa é dona Felipe pra você ficar olhando de casa de casa você olha quem tá entrando aqui viu é aqui é onde eles conseguem ainda beber e se alimentar tranquilamente porque tem lugar que eles chegam um medo tão grande nem bebe direito já vai embora já é é verdade pois é pois é um espaço bom aqui falta mesmo só o respeito das pessoas respeitarem o outro né na verdade você dá um conceito pessoal pessoal mais jovem que tem a ilusão de viajar e conseguir um dinheiro mais fácil no mundo aí fora de São Paulo de Rio de Janeiro de Minas sei lá onde vão muito pra essas fazendas que sofre muito eu sei que sofre eu já trabalhei num trecho e que se não chegasse aí não gastasse seus dinheiro à toa com bebedeira farra é sei que ninguém roubou tá pra se divertir um pouco mas com cabeça no lugar compra uma propriedade faça um investimento ter um futuro pra família e chegar um dia adoecer tem de dar onde tirar assim como você fez né é assim como eu comprei essa propriedade foi difícil minha falta de energia mas não tô arrependido não tem um hoje se eu defendo chegado esse eu tenho de dar onde eu tirar um uma pedra um carvão uma madeira né é tem como eu tirar meu sustento daqui e não é um investimento perdido não se eu ficar um dia ou dois sem se divertir numa mesa de banca sei lá uma mesa de bar não dá pra morrer não é o investimento é melhor realmente tem muitos jovens que viajam quando chegam da noite pro dia nada contra nada a favor mas aí vamos investir uma parte foi dias e noite trabalhado suado e aqui você é exemplo disso de contar essa história porque você investiu aqui três hectares de terra cavou o poço fez a casa e fez aqui o açude que é uma parede que acho que quatro metros de paredão aqui tem muitos colegas da gente chega de viagem passa cinco anos dez anos no mundo aí chega gastam tudo num ano dois anos fica no zero de novo foi que fez né foi que fez nada trabalhou em vão né exatamente mas aí quando você fala da luz você já chegou a fazer um orçamento até que ficaria até a sua casa ali particular eu vi eu vi comentário a gente nunca fez um orçamento que a gente sabe mais ou menos o preço um quilômetro chegava a vinte e cinco mil de luz particular meu Deus do céu aí pra isso você tinha que doar a luz ainda pra comentário que a gente nunca fez um investimento lá na ilha do Tablas mesmo né mas tinha que doar a luz pro trabalho pra empresa exatamente tem que doar você compra tudo do seu bolso sem poder querendo ou não sem poder você faz tudo do seu bolso e depois que instalar tudo aí você faz um documento pra você transferir doar pra é interessante né é interessante o pessoal falaram sobre a energia solar também pra gente né mas é interessante a energia solar só que a gente já fez um investimento pra fazer a irrigação outro investimento pra comprar a energia solar a gente não tem como já tá devendo o projeto da irrigação não tem mais como a gente fazer um projeto de outro projeto pra comprar a energia solar não mas se tivesse como fazer você acha que daria pra resolver seu problema a energia solar porque realmente o que estão falando agora na atualidade agora é sobre energia solar você acha que daria pra daria sim se tivesse tanto de placa que que puxa a bomba do poço a gente já assistiu palestra sobre isso né daria certo o negócio é o investimento mesmo que a gente não tem condição o financeiro não tem condição de fazer mas que é uma energia bem sustentável bem duradoura daria pras suas irrigações dava dava sim com certeza assim produzir o pão de cada dia depois vamos voltar vamos então vai passar o dia aqui então aconchegante calmo tranquilo frio com apuro é o oxigênio aqui pode inspirar pois vamos lá e quem tem dinheiro não tem coragem de investir e quem não tem tem coragem mas não tem para poder investir nas coisas tem coragem de trabalhar mas não tem como investir é porque quem pode investir não tem coragem de trabalhar ou senão não quer investir né não quer investir é verdade é verdade mesmo aí a gente tenta tentando a vida tentando a vida é e fé em Deus enquanto tiver saúde a gente vai achar uma solução fé em Deus porque não é desistir nunca não né exatamente ainda é jovem tem tudo pela frente ainda viu é é uns 50 anos lá vem a luz Ana Ivoneide é é que eu digo assim que a gente eu tenho que trabalhar porque eu digo para minha menina eu digo assim Ariane eu vou trabalhar é para mim botar você na faculdade para você com o tempo você puder me ajudar né que a gente passa você ser uma médica você tem que estudar para você ser uma médica o sonho dela é ser pediatra né a idade dela é 12 12 anos a gente fala mas a Ivone que a gente só tem ela mesmo na verdade não é minha filha mas a gente só tem ela é que eu trabalho mas ela aqui é para ela mesmo só tem ela na verdade mas você não deseja ter filhos vocês o casal a gente pensa a gente tem ah certo depois que resolver que as é o nosso plano eu acho que todo sonho de todo casal tem que ter um filho né é depois de estruturar tudo aqui é aí a gente vai pensar para esse lado mas você estudou eu tenho um ensino médio ah ensino médio e você e a Ivone? não tenho não só tenho a sua quinta série mas saber escrever ler ruim escrever é uma ruim também mas dá de escrever uma cartinha para ele né não com letras erradas mas dá dá para entender o mais importante é o amor é então você era um coração e sabia o que era é um coração um coração representa muito amor pela floresta né é verdade pois vamos lá vamos vamos lá vamos vamos lá vou passar pelo abd agora vou passar correndo ali é perigoso entrar no ouvido olha só depois aqui de tomar um chá de avasteira para a gente ficar calminho agora a gente finaliza mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu já me convidaram para o almoço mas eu vou para outra região muito obrigado desejar para vocês boa sorte que foi um pouco da história de vocês porque se fosse contar tudo você daria uma estante de livro ele daria uma faculdade de livros ou seja já tentaram de tudo né é sempre procurando melhoria procurando descobrir uma forma de gerar renda uma forma de levar a vida é na verdade é uma forma de conseguir o sustento da vida de todas as formas e botar um pouco de ajuda né sei a dona Ivanete que disse que já fez de tudo 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 uma hora a gente acerta uma coisa um certo exatamente Ivanete muito obrigado pela conversa pelo vídeo então Ivanete fica assim que nem eu pensando tem que pensar muito né tem que pensar muito fazer muito para ver se se a gente acerta né é tentando tentando porque na verdade o foco de vocês é um sonho muito fácil ser realizado porque o foco de vocês é trabalhar da roça da terra é produzir o próprio alimento na propriedade aqui mas aí como a gente relata novamente por não ter a eletricidade tudo fica difícil fica mais difícil e a tentativa que você fez foi tentando lucrar mas aí parece que era um passo para frente dois para trás tá certo pois muito obrigado Isael se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu dê seu gostei e compartilhe Dona Ivone também vai assistir o vídeo vai ver os comentários de encontrar mais um casal mais uma família que mora distante da povoação portanto ainda brigando pela eletricidade para algumas pessoas é não ter luz em casa é um alívio porque não tem conta pagar para as pessoas que realmente querem produzir que é o caso de vocês aqui é um sonho é um sonho é um sonho foi em Deus de ser realizado porque é um sonho no nosso sonho que é nosso sítio exatamente a gente tem a gente tem esperança que um dia a gente consegue porque é um sonho no nosso sonho nos nossos planos de trabalhar que nós precisamos muito aliás nós depende muito da energia para conseguir para tudo aqui para tudo até mesmo fazer um suco de acerola sim tivemos que comer acerola porque não tem luz mas tem um liquidificador tem? tem não tem só se fosse espremer da mão que não tem como um geral liquidificador como antigamente espremer ali no geral de lavar a louça porque acerola tem tem um pé tem acerola tem fruta tem goiaba aliás não está fazendo goiaba mas não tem como fazer o suco tem que comer a fruta natural mesmo sem fazer suco tem aqui o pé de tuturubá que é uma sombra maravilhosa aqui que é onde você amarra o seu cavalo vou falar em cavalo você desde criança que gosta de animais e vocês praticamente foram criados juntos só não sabiam que depois ia virar casal e virar família pois é está vendo como a história sua é longa a história de vocês história de um jornal é uma paixão de criança graças a deus não tem um cavalo não é um dos melhores não mas o sonho foi realizado sem mostrar aqui o cavalo brinquedo que tem o nome brinquedo está lhe olhando para nós meu deus cuide acha o que é isso pois está certo por muito obrigado mesmo muito obrigado agradeço imensamente por muito obrigado a todos agradeço imensamente vamos levar esse vídeo para as pessoas as autoridades competentes para enxergar aqui o caso dessa família que se tiver luz aqui eu tenho certeza que vai ter milho vai ter feijão vai ter quiabo machiste melancia vai ter horta vai ter em deus e a gente agradece o teu tempo a tua compreensão para a gente sei que você é um cara muito acarretado mas tirou um tempo para a gente para contar a nossa história a gente agradece agradecemos imensamente e até o próximo vídeo vamos lá Matosalém bora bora tchau tchau